Com carrinhos gosto de brincar E pelas ruas corro sem parar Ninguém por perto, é hora da transformação Somos os carrinhos monstros em busca de aventuras Vamos brincar, vamos brincar Vivos mocas, bip, bip, bip Mocas, carrinhos monstros Jesse trouxe uma caixa para o quarto O que será que tem dentro? Ha! X, vamos ver Transformação X precisa de ajuda Transformação Gru e Bassi também se transformam Já podem ir, não tem ninguém Todos querem saber o que tem na caixa Ha! Ha! Abóboras e fantasias de Halloween Mocas, bocas Mocas Oh, caixa Vem me pegar Vem me pegar Eu não consigo Essa é a Boo Ela não parece entender o que está acontecendo Corrida! 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 Boo também quer se fantasiar e comemorar Halloween E aí, carrinhos, vocês também precisam de fantasias. Vamos procurar algumas. É a caixa. Sim, X acha sua fantasia numa caixa. Quem mais quer se vestir? Boo foi procurar uma fantasia. Interessante! Uh, morcas! Boo está fantasiada de bruxa. E uma vassoura de verdade. Bassi colocou uma fantasia de Frankenstein. Gru, agora é a sua vez. Não sobrou nada. A caixa está vazia. Parece que os carrinhos pensaram em algo. Boo, para onde está ligando? Ah, um kit de primeiros socorros de brinquedo. Vamos pegá-lo. Transformação. Os carrinhos mocas abrem o kit de primeiros socorros. Eles cortam as ataduras. Os carrinhos vão decorar a garagem com abóboras. Os carrinhos vão decorar a garagem com abóboras. Uma aqui. Gru subiu com a abóbora no elevador. Outra está no telhado. Os carrinhos mocas estão prontos para comemorar o Halloween. E vocês? Todos nós. Muito bem. Muito bem. Amém.